...as suas frases sobre a igreja, aleluia, Jesus! Olha as frases, viva do Rosário, o nome do Senhor Jesus, aleluia! Olha o mistério aí, tem mistério! Olha o mistério aí, tem mistério! Olha o mistério aí, é tudo pra fora da igreja! Olha o mistério aí, tem mistério aí, tem mistério! O calor é tudo pra você, não vai acontar! Tem o mar, esse mistério, hoje Deus quer se cuidar! O mistério é muito grande, a valer da canela, cidadã, a valer da canela, o rei do Brasil, a 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 rei do Brasil! E esse lugar vai ser o meu Deus, a rei do Brasil! É muito grande, a valer da canela, cidadã, 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 O que é que é bom? O meu sonho é o meu sonho Me guarda mais, me guarda mais Me guarda mais, me guarda mais Tenha o sonho de Deus aqui, meu Deus É muito um sonho, muita agir, todo mundo O meu sonho é who, a vida ou pobre deita É muito um sonho, muita agir, todo mundo Para você, me unirizou Para você, me unirizou Para você, me unirizou E para nós, nem de chão Eu não sei, eu não gosto Das marcas, tem o saldo de Deus Eu não entendo o sol Eu entendo a criação Eu não entendo o sol Eu vou pra você, me unirizou Olha o risco, Deus bem, eu te dou, a grandeza, tem a sangue Deus aqui, tem o trovão de Deus aqui, vem o teatro, o fogo a teatro, o judo sem o velho, e nos torne bem ali, olha o risco da minha irmã, e nos torne bem aqui, olha o risco da minha irmã, e nos torne bem ali, É cantador da igreja que parece resolvido É cantador da igreja que parece resolvido